Maratona Cidade de Elvas 2012, uma organização do ciclo-clube BTT de Elvas, que mais uma vez escolheu um local magnífico para toda a logística inicial da maratona, com um dos ex-libris da cidade de Elvas, como pano de fundo, o aqueduto da Moreira. As apostas ganhas são para não se mexer, e sem dúvida esta é uma delas. O secretariado fez-se novamente na lindíssima capela de Nossa Senhora da Nazaré. Há algo insólito no que diz respeito a secretariados de eventos desta natureza. Destacamos a grande afluência de espanhóis a esta maratona. Dos 500 participantes, metade vieram da nossa vizinha Espanha. Os minutos iam passando e a zona de partida ia se enchendo de participantes e acompanhantes. Tchau, tchau. 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 No já tradicional pequeno almoço que as organizações põem ao dispor de os participantes, em Elvas também não foi descurado. Muitas fotos antes da partida para mais tarde se recordar. Entrada no control zero e entrava-se na manga de partida. O campeão espanhol da taça de XCM 2010 e 2011, Alejandro Díaz de La Penha, esteve presente em Elvas. Os minutos iam passando e o ambiente era de festa com os 500 participantes a encher a manga de partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Fabulosa é a imagem que se tem nestes minutos que excedem à partida, com o aqueduto da Amoreira a dar o toque especial a esta maratona. As nove horas em ponto foi dada a partida. Primeiros quilómetros muito rápidos, surgem então o primeiro grupo ao quilômetro 5. Neste ponto era a primeira separação dos percursos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza as imagens iniciais desta maratona. Primeiros quilómetros sem grandes dificuldades proporcionando médias elevadas. Mas quem pensou que era só rolar nesta maratona esteve enganado. Sensivelmente ao quilómetro 20 começavam as dificuldades. Nas imagens David Rasteiro e Filipe Coelho lideravam o percurso dos 45 quilómetros. Aqui com algumas dificuldades em sobrar este troço do percurso que deveras era muito difícil. Aqui numa parte mais fácil já se conseguia montar e continuar viagem. No encalce de David Rasteiro e Thiago Coelho surgiam restantes participantes que optaram pelo percurso dos 45 quilómetros. Todos eles com dificuldades em superar esta subida. Aqui pode-se ter um pouco da perceção da subida que se teve de superar. Música 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 Após superada esta dificuldade seguiu-se por um olival com descidas onde um tinha de ter muitas precauções para não sair ao chão. Música 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 Aqui uma zona de controle de dorsal e zona de abastecimento onde muitos aproveitaram para repor energias. Música 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 A zona de aparecimento com o essencial, bolos secos, muita fruta e muitos líquidos em quantidade. Música Mas o tempo estava a ajudar com uma temperatura amena e o céu encoberto. Música 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 Continua-se a viagem e vamos para o ponto mais belo de todo o percurso, nas imagens do grupo perseguidor a David Rasteiro, que liderava com uma vantagem significativa a meia-maratona. Música Nas imagens da vida percorrer metros da antiga calçada da subida ao emblemático forte da Nossa Senhora da Graça. O grupo perseguidor a superar os últimos quilómetros desta longa subida. O forte da Graça foi no passado utilizado como prisão militar. Este trajeto servia então para os presos irem buscar água para o forte, pois o mesmo não possuía água canalizada. Música 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 Aqui já no final da subida, entrava-se no deslumbrante forte da Graça. Música Foi dos trajetos mais belos que vi este ano, sem dúvida. Por correr de quilómetros neste monumento nacional, que é de facto um monumento único, só mesmo ir ver em louco é que se tem a percepção de tamanho monumento. As imagens não conseguem descrever o belo que é, e o que foi estar a pedalar num sítio destes. Imagina-se logo uma cena do filme Papilou. Tenho de dar os parabéns publicamente ao Ciclo Clube de Elvas, por ter proporcionado tamanha experiência. Música 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 De facto um questiona-se logo como é possível um monumento único destes, estar em abandono, de veras inexplicável. Música Música Fico ao convite a todos para estarem presentes em 2013, na Maratona Cidade de Elvas, pois o Ciclo Clube de Elvas fez a promessa de regressar ao Forte da Graça, na próxima edição. Deveras imperdível. Música Música Controle de Dorsal, era o final desta experiência única. Música 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 Não menos extraordinários foram os últimos quilómetros, uma descida alucinante em single track com uma vista deslumbrante sobre a cidade de Elvas. No seu final entrava-se no troço das muralhas da cidade. De facto, esta última metade desta maratona surpreendeu a todos, principalmente estes quilómetros por trilhos históricos, que são trilhos que não se apanham em muitos locais e são sempre de uma beleza impar. Música 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 Foram cerca de 5 quilómetros a percorrer muralhas da cidade de Elvas. Com passagem no Museu Militar, onde se teve o contacto de perto com as relíquias bélicas. Música Música Cidade de Elvas com património histórico magnífico, ao fundo o forte da Santa Luzia fazia de pano de fundo, aos bikers que já estavam a terminar a maratona. Música Música Na linha de meta chegavam a conta gotas os participantes dos 45 quilómetros. O vencedor foi David Rasteiro com o tempo de 1 hora e 59 minutos. Na segunda posição Nuno Vicente com o tempo de 2 horas e na terceira posição André Ramalho 2 horas e 1 minuto. Música Música Todos chegavam a Elvas satisfeitos, sinónimo de mais um evento de qualidade. Música Muitos ficaram na linha de meta, à espera para ver quem seria o vencedor da maratona a 80 quilómetros. Música E sem grandes surpresas chegava então a meta Alexandro Díaz de La Penha, com o tempo de 3 horas e 13 minutos. Música Música Fiquem com as primeiras impressões de De La Penha. Música E ao princípio queríamos ir em grupo, mas eu vi que a gente estava um pouco mais louca e assim de pronto. Música 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 Na segunda posição ficou Xavier Guerreiro, com o tempo de 3 horas e 17 minutos. Música 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 Na terceira posição Tiago Levadelas chegava então à linha de meta com o tempo de 3 horas e 24 minutos. Música 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 Muito rápido, só aproveitar que fazia maior dificuldade. Música Para quem vem sempre sozinho. Música 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 Enquanto continuavam a chegar participantes, já se faziam a entrega de prémios aos vencedores das várias categorias que estiveram em disputa. Música 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 De veras imperdível Controle de dorsal era o final desta experiência única A CIDADE NO BRASIL Não menos extraordinários foram os últimos quilómetros Uma descida alucinante em single track Com uma vista deslumbrante sobre a cidade de Elvas No seu final entrava-se no troço das muralhas da cidade De facto, esta última metade desta maratona Surpreendeu a todos, principalmente estes quilómetros Por trilhos históricos Que são trilhos que não se apanham em muitos locais E são sempre de uma beleza ímpar A CIDADE NO BRASIL Foram cerca de 5 quilómetros a percorrer muralhas da cidade de Elvas Com passagem no Museu Militar Onde se teve o contacto de perto com as relíquias bélicas CIDADE NO BRASIL Cidade de Elvas com um património histórico magnífico Ao fundo o forte da Santa Luzia fazia de pano de fundo Aos bikers que já estavam a terminar a maratona Na linha de meta chegavam a conta gotas os participantes dos 45 quilómetros O vencedor foi David Rasteiro com o tempo de 1 hora e 59 minutos Na segunda posição Nuno Vicente com o tempo de 2 horas E na terceira posição André Ramalho 2 horas e 1 minuto Todos chegavam a Elvas satisfeitos Sinónimo de mais um evento de qualidade Muitos ficaram na linha de meta À espera para ver quem seria o vencedor da maratona a 80 quilómetros E sem grandes surpresas Chegava então a meta Alexandro Dias de La Penha Com o tempo de 3 horas e 13 minutos Fiquem com as primeiras impressões de Dela Penha Se ha gostado da ruta? Bueno, me encontrado bastante bem O aire quizás ha sido protagonista Porque o terreno era relativamente fácil e rápido Pero o aire condicionava um pouco algumas zonas E ao principio queríamos ir em grupo Mas, bueno, eu vi que a gente ia um pouco mais floja E decidir para mim Muchas felicidades Obrigado Na segunda posição ficou Xavier Guerreiro Com o tempo de 3 horas e 17 minutos Marcou? Marcou? Tiago, gostou da ruta? Muito bonita, muito, muito Dificíssima Há ratos Há ratos que eram bastante técnicos Mas, por normal, era bastante de rodar E bastante rápida Vamos a disfrutar Muito bem Boa! Na terceira posição, Tiago Levadelas Chegava então à linha de meta Com o tempo de 3 horas e 24 minutos Em nota final Felicitar mais uma vez Felicitar mais uma vez o Ciclo Clube de Eldas Por mais uma excelente organização Onde nada falhou E por a escolha do percurso Com a pérola do Forte da Graça Que sem dúvida Será um dos pontos altos Da próxima edição E foi em clima de festa Que terminou mais uma edição Da Maratona Cidade de Eldas Enquanto continuavam a chegar participantes Já se faziam a entrega de prémios Aos vencedores das várias categorias Que estiveram em disputa Aos vencedores do Se inscreva no canal.